Olá pessoal, gostaria de apresentar para vocês um modelo que nós temos disponível nos nossos kits, no nosso site, e eu não vou dizer o nome, eu vou deixar na descrição para vocês irem lá ver que projeto é esse. Eu vou apresentar isso para vocês, ok? Bom, esse modelo aqui, ele tem cerca de 186 metros quadrados, é todo avarandado, todo avarandado, vou chegar mais perto aqui para mostrar exatamente como é esse projeto. Bom, essa varanda aqui é a varanda da frente, ela tem em torno de 1 metro e 80. As janelas linhas já instaladas, aí você chega aqui na frente, né, aí tem um corrido lateral, olha só. Todo bem ventilado, corrido lateral, deu para ver aqui. É uma casa com muito espaço, olha só, muito espaço mesmo. Chegou aqui, a parte de trás, olha, outra varanda, a parte de trás, dá para perceber que ela é toda avarandada. Agora eu vou lá na frente. Agora está aqui a frente, essa entrada aqui da garagem, uma garagem bem ampla. Aqui ainda falta colocar a vista, nessa porta. Olha, aqui é uma área de lazer, pode fazer uma cozinha, né, nessa área aqui. Esse aqui é o banheirinho. Quando os visitantes precisarem ir no banheiro, não precisa entrar em casa. Olha só, beleza. Olha só. Essa parte de entrada, essa área aqui é a sala, uma sala bem ampla. Vou ficar em uma posição aqui, que a gente consiga ter uma noção do tamanho da sala. Bem ampla. Aqui é a parte da cozinha, né, que é a sala de jantar, dá para colocar aqui a sala de jantar e aqui a cozinha. Olha só. Como ainda falta a pintura para poder, para a pessoa se mudar direito, ainda não terminou. Olha o tamanho desse quarto aqui, gente. Olha só. Olha só. Esse quarto aqui é bem grande. Se eu não me engano, ele é 4, 4 por 4. Depois vamos dar uma conferidinha no projeto. Essa parte aqui é onde a gente tem acesso ao banheiro. Beleza? Aí você chegou aqui, você escolhe ir para um quarto. Aqui é o quarto grande também. 3 por 4, bem grande. Só. Ou você escolhe ir para a suíte. Olha a suíte, vamos lá ver. Aqui é o banheiro. Entrando aqui é a suíte, olha o banheiro. O banheiro já está pronto, só falta o boxe. Uma luzinha aqui para clarear melhor. E aqui é a suíte. Então, para quem conseguiu acompanhar, tem um quarto, mais um quarto que é uma suíte e tem mais outro quarto lá. Aí são 3 quartos. E todos bem grande, olha. Vou ligar a luz aqui. Só dando reflexo aqui. Olha. E aí, essa parte aqui da cozinha, se a gente quiser sair, né? Para poder resolver alguma coisa na área de festa aqui, olha. Vou colocar uma mesa aqui grande. Olha só. Os quatro cantos da casa e a vara andada, gente. É um espetáculo. Está curioso de saber que projeto é esse? Qual é o modelo? Vai na descrição que vocês vão ver lá o modelo. 186 metros quadrados. Muito grande. Muito bom mesmo. Esse aqui é o proprietário. Vale a pena, galera. Pode comprar que vale a pena. Aconselhável, tá? Impecável essa casa. Brutal. Top de linha. Viu? Então, se o proprietário aprovou, vocês vão gostar também. Clicar no link da descrição, aqui embaixo, que vocês vão ver que projeto é esse. Eu não disse o nome. Fiquem curiosos e vão lá. Um abraço e até o próximo vídeo. Obrigado.